Será que é o mesmo? Não. Bom dia. Os alunos já estão na sala, tá bom? Bom dia, Débora. Obrigada. Tá bom? Bom dia, bom dia. Ah, agora apareceu pra mim, no celular, Ana. Bom dia, Débora. Bom dia. Deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tinha mandado uma revisão, mas como você me falou que os alunos que estão aí, eles já estavam outro dia, eu vou te mandar outra coisa agora, e você compartilha por aí, por mim, por favor? Sim. Sim? E é que eu abro. É, porque como eles já tinham visto, eu não vou revisar, eu vou fazer uma outra atividade, tudo bem? É que eu achei que tinha aluno novo, entendeu? Não, tem, são os mesmos. Ok? Tá bom, então. Obrigada, viu, Débora? Nada. Tudo pronto aqui, tudo pronto. A professora, a aula vai começar agora? Bom dia, turma, tudo bem? A gente vai iniciar agora a nossa aula de Histórias, Geografia e Ciências. Eu, professora Ana Lúcia, do segundo ano B, e a professora Alessandra, do segundo ano A. Bom dia, pessoal, bom dia. Tá todo mundo ouvindo a gente bem? Sim. Então, tá bom. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre essa nossa nova rotina, né? Que mudou essa semana. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui o material que a gente fez. Prestem atenção, tá bom? Todo mundo tá conseguindo ver? Nossa nova rotina. E agora, como que vai funcionar? Essa semana tudo mudou, né? Nossos horários mudaram, o dia da aula de vocês mudou. E aí a gente precisa se adaptar a tudo isso, né? Na semana passada, na última aula, nós conversamos sobre rotina. Vocês colocaram lá qual foi a rotina que vocês estavam fazendo em casa, né? Quando vocês acordavam, que horas que vocês acordavam, o que vocês faziam. E agora, a gente vai precisar se adaptar a novos horários, né? Então, a gente vai ver direitinho como que vai ficar essa semana pra vocês, tá bom? Hoje já tá sendo um dia diferente pra vocês? Quem pode responder pra gente? Vocês estão fazendo a mesma coisa? Tá, Ana Clara? Seu dia hoje tá igual de todos os dias ou mudou? Mudou bastante. Mudou bastante, né? Então, vamos prestar atenção que tem bastante informação, tá bom? Pra gente passar. Miguel, quer falar alguma coisa? Como tá sendo pra você o dia de hoje? O que foi diferente? Isabelle? Isabelle, tudo bem por aí? Tudo e você, professora? Bem, como é que foi o dia de hoje pra você? Hoje já foi mais diferente, né? A aula... O que você achou? Foi legal. Foi legal, acordou cedo? Então, tá bom. Então, hoje a nossa rotina já começou a mudar, né? Alguns alunos estão indo até a escola e já podem participar lá, assistir as aulas pela escola, né? Esses alunos que estão lá na escola são alunos que não conseguem ter acesso em casa, internet, né? O celular, enfim, não tá conseguindo entrar no class, pra assistir as aulas, nos aplicativos. E aí, tá com essa dificuldade e a escola tá possibilitando esse acesso mais fácil. Então, a nossa aula tá sendo transmitida tanto pra vocês que estão em casa, quanto pra esses alunos que também estão na escola. E como que vai funcionar esses dias todos, né? Vocês não têm aula só hoje, vocês têm aula nos outros dias da semana também, e nos outros horários. Então, prestem atenção aí, quem quiser e puder anotar esse horário novo de vocês, pra tá super antenado sobre o que tá acontecendo na semana de vocês, tá bom? Vocês não perderem nada. Então, aqui é o horário do segundo ano. Professora Lê, quer falar? Posso falar? Então, prestem atenção. No período da manhã, toda terça-feira, como no dia de hoje, nós estaremos aqui presentes. Vocês, desde as oito e meia até o meio-dia. Vai ter aulinha de português, como já teve, vai ter aula de artes, e vai ter aula de história, geografia e ciências, e, por último, matemática. Tá? Essa é a aulinha de toda terça-feira. Vocês têm que estar aqui na parte da manhã, tá bom? Então, nos outros dias, vocês vão entrar no site do Parque dos Sonhos, pra acompanhar as outras aulas. As aulas que passam lá no Centro de Mídias. Tá? Procurem entrar no horário de vocês, do segundo ano, que começa sempre, acho que, às nove. Oito e meia. Qual é, Márcia? Tá fechado o seu microfone. Oito e meia, Lê. Oito e meia, então. Todos os outros dias, oito e meia, vocês acompanhem as aulas do Centro de Mídias. E, na terça-feira, aqui conosco. Tá? Esse é o horáriozinho novo da parte da manhã. Aí pode passar pra próxima, né, Ana? Isso. Aí tem o horário da parte da tarde também. Meio de aula de vocês vai acabar, mas aí vocês vão almoçar, dar uma descansadinha. E quando for a uma hora, nesse mesmo link, vocês vão ter outra aula, tá? Aí, nesse quadro aqui embaixo, vocês conseguem ver direitinho qual que é a aula que vocês vão ter. Então, aqui, ó. Na segunda-feira, vocês têm aula de inglês. Na terça-feira, vocês têm aula de educação física. Na quarta-feira, vocês têm aula de orientação de estudos. Na quinta-feira, educação emocional. E na sexta-feira, linguagem artística e cultura do movimento, tá? Então, de segunda a sexta-feira, vocês têm essa aula também online, tá? Só que é dar uma às duas e meia. Então, quando for depois das duas e meia, vocês têm um período livre aí pra vocês terem o lazer, brincar, assistir um desenho, fazer outras coisas que vocês precisam. Oi? Pode falar. Pode falar. Pode falar, Isabelle. Conseguiu entender, Alê, o que ela tá falando? Não, eu acho que a Isabelle não tá prestando muita atenção. Não tá aparecendo ela aqui pra mim. É, pra mim também não, agora. Mas ela tá fazendo alguma pergunta, assim. É que tá ruim a conexão. Deixa eu ver aqui se eu consegui chegar na parte dela. Pode falar, Isabelle. Isabelle, abre o seu microfone e faz a pergunta de novo, devagar. Essa aula vai começar uma hora. Tá nesse momento que você usou pra entrar na aula de hoje. Tá bom? Uma hora. Começa a aula todos os dias à tarde. Tá? Sempre online. Entendeu, Ana Clara? Tá? Então, vocês têm que deixar anotadinho esses horários pra vocês não se perderem nas aulas durante a semana. Pra conseguir participar de tudo que tá acontecendo. Tá bom? Professor. Oi. Eu vou falar pra minha mãe. Aí, olha, eu já preparo o celular. Isso mesmo. Você tá usando o seu celular, o celular da sua mãe, o computador. O que você tá usando, Ana Clara? O celular da minha mãe. O celular da sua irmã. Então, aí você já precisa deixar combinado, né? Com ela. Que esses horários, você vai ter aula e você vai precisar dele emprestado. Sim, a gente não sabe que eles têm em casa, que não tem. Mas eu trago uma coisa no vídeo e tal. Como é que sai disso? Tá. Vamos seguir aqui. E quem vai à escola? Esses alunos que estão indo à escola. Eles vão poder ir à escola, mas eles têm que tomar uma série de cuidados lá, né? E aqui a gente colocou alguns cuidados, né, Alê? Isso. Olha aí, turminha que tá na escola. Presta bastante atenção agora, porque isso é muito importante, hein? Olha o comportamento de vocês na escola. Vamos lá? Pode falar, Ana Clara. Eu vou ir à escola adiante de vocês. Tá bom. Quando for na escola, então, presta atenção para esses cuidados, tá bom? Pode falar, Tia Alana. Então, na escola, vocês têm que prestar atenção e tomar esses cuidados básicos. Então, tem que estar sempre lavando a mão, né? Vai ao banheiro, vai fazer qualquer coisa. Lave a mão o máximo possível que vocês puderem, tá? Para evitar ser contaminado. Quando for ver um amiguinho de vocês, evitem chegar perto, né? Evitem as aglomerações, ficar muito junto dos seus amigos. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade aí, mas nesse momento a gente precisa manter a distância, tá? Para evitar qualquer tipo de transmissão. O coronavírus é uma doença muito perigosa, né? E a gente tá sofrendo muito com isso. Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Tem também que passar o álcool em gel na mão. Então, na escola, tem à disposição de vocês aí o álcool em gel. Tá sempre higienizando a mãozinha de vocês, tanto com água e sabão, quanto com álcool em gel. Não compartilhar os objetos que vocês têm. Então, o livro é só de vocês, garrafinha de água. Tudo que vocês estão usando não é para emprestar para o amigo nesse momento. Se levar alguma coisa para o lanche, não pode dividir agora, tá, gente? Esse é o momento que cada um tem que ficar com as suas coisinhas. Evitar tocar nos olhos, no nariz, na boca. Então, tá coçando, gente? Não toca com a mãozinha de vocês, tá? Tenta ir no banheiro, lavar a mão primeiro, para depois dar uma lavada no rosto, para dar uma aliviada. Mas não coloquem a mão suja de vocês no rosto, para evitar qualquer tipo de transmissão. E tudo que vocês estão usando aí na escola precisa ser limpo, precisa ser desinfetado. Então, se vocês estão usando o tablet, se vocês estão sentando no computador, ou se vocês estão sentando numa mesa aí numa cadeira, toda essa superfície precisa ser limpa, né? Passar o álcool, para que a próxima criança que for usar, não pegue nenhum tipo de vírus que de repente um de vocês possa estar levando sem saber, né? Porque tem as pessoas que têm o vírus, adquirem a doença, porém não tem nenhum tipo de sintoma, né? São os assintomáticos que a gente fica sabendo, ficou conhecendo agora. São pessoas que não têm esses sintomas da doença, do Covid. Então, aí essas pessoas podem transmitir a doença sem saber. Por isso precisamos de tantos cuidados, né, Lê? Isso. E o pessoal que está em casa, precisa ter também todos esses cuidados? Sim. O que vocês acham, crianças? Sim. Vamos lá, respondendo, criançada. O que vocês acham? Sim. Todo cuidado ainda é pouco, pessoal. Não é só porque a gente está em casa que a gente pode relaxar. Mais um aviso, o pessoal que está na escola ali é muito importante. Não tirar a máscara de jeito nenhum. O tempo todo de máscara, tá, pessoal? Isso ajuda bastante. Então, todos que estão na escola e todos que estão em casa têm que ter os mesmos cuidados sempre, tá? Não vamos relaxar em momento algum, hein? Agora tem umas perguntinhas aí para a gente conversar e pensar sobre o assunto, né, doutora Ana? Isso mesmo. E você, o que você está achando dessa nova rotina? Então, essa pergunta aí é o que a gente está querendo saber de vocês, crianças. O que vocês estão achando dessa volta às aulas, de vocês terem que acordar cedo para poder acompanhar a aula ao vivo agora, né? Eu sei que vocês já estavam acompanhando no centro de mídias, mas muda um pouco, né? Agora vocês estão com as professoras de vocês ao vivo aí o dia, amanhã todinha, né? E agora a parte da tarde. O que vocês estão achando dessa nova rotina de vocês? Conta um pouquinho para a gente. Boa. 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 Você vai acompanhar todos os dias, Ana? A mamãe está organizando você para isso, né? Então, deu para você entender que a gente tem que estar online sempre de manhã e à tarde? Sim. E aí, Isabelle? A Isabelle sempre está presente também, né, Isabelle? Responde, Isabelle. Não, não. Isabelle precisa ficar mais paradinha, prestando atenção na aula, Isabelle. Eu estou vendo você se mexer aí e não está prestando atenção em tudo. Fica quietinha, Isabelle. Fala para a gente o que você está achando dessa nova rotina. Legal. Legal. Alguém que está na escola poderia dar algum depoimento? É, professora. O que mudou para você essa rotina de antes para agora? Acordar. E aí, da escola, alguém gostaria de falar, pessoal? Parece que está travado, pessoal. Parece que está travado. Parece que travou. Está aparecendo alguém, Maria Sofia. O Tiago vai falar. Vem cá, Tiago. Fala da sua nova rotina, nova professora. É muito boa, Tiago. Estão ouvindo? Prestou atenção, Tiago, em todos os cuidados que você tem que tomar aí na escola? Sim. Então, está bom. Parabéns para você por estar indo aí na escola, está bom? Obrigada. Nada. Tem mais perguntinha, não é, professora Ana? Tchau. Está fechado o seu microfone, Ana. Ana, seu microfone está fechado. Então, olha só. A pergunta agora é o que mudará na sua rotina para essa semana nova, esses novos horários? O que você fazia antes que agora você vai ter que se organizar de uma forma diferente? O que mudou nos seus horários? No que você fazia antes? Alguns compromissos que, de repente, você tinha na sua casa? Como que vai ficar agora? O que mudou para vocês aí? Professora, antes eu ia para a escola normal. Agora eu vou usar máscara e lavar a mão toda hora. Isso. E em casa, esses dias antes que você estava, Ana Clara, você estava fazendo as aulas através do aplicativo? Você estava conseguindo no class, direitinho? Estava? E agora você vai fazer isso no mesmo horário? Que horário que você estava acordando antes? O mesmo horário que você vai ter que acordar agora? Sim. É? Você já acordava cedo? E aí, na escola, quem que pode falar o que mudou na rotina de vocês de antes para agora? Tem alguém aí, professora Eliette, que pode responder para a gente? O que mudou nessa rotina? Então vem, Giovana. Tem filha, Giovana. Oi, Giovana. Sempre seca. Fala. O que mudou é os horários. Os horários? Você vai ter que acordar em horário diferente agora? Que horários que foi que mudou? Conta para a gente. Eu tenho que acordar a hora que a minha mãe tem que acordar para mim na casa do papai. Ela acorda de madrugada, aí eu tenho que acordar de madrugada para ela me poder me levar lá na casa do meu pai para aqui me levar, me levar lá aqui na escola. Entendi. E antes, como que funcionava? Sua mãe ia trabalhar? E você ficava em casa dormindo? É, eu ficava em casa e quando ela não chegava, eu assistia e quando ela chegava, eu voltei à escola. Entendi. Você fazia as aulas só quando ela voltava. mais alguém quer falar? Está um pouco tímidos. Quer? Estão tímidos, professora. Então, está ok. Vamos lá, Ana Clara. Rodrigues, o que mudou na sua rotina, Ana Clara? Fala para a professora. Ela falou, Rê. Ela já falou, Rê. Ah, é que estava então travado para mim. Ela é muito comprometida, ela sempre participa de tudo, entrega as atividades. Ana Clara Rodrigues está de parabéns, viu, Ana Clara? Que linda. E Isabelle, o que mudou na sua rotina, Isabelle? Da semana passada para essa? Qual a diferença agora? O horário de acordar e só. E só, né? Porque fazer as atividades ela também sempre faz. está sempre com as atividades dela em dia. Vamos para a próxima pergunta, então. Não, professora, não mudou nada. Eu sempre acordo cedo. Sempre acorda cedo, né? E agora, essa pergunta, vamos ver quem vai responder. Você já conversou com a sua família sobre voltar à escola? A gente sabe que a partir do dia 16, o aluno, a família que quiser vai poder estar participando dessas aulas na escola, né? Como que está na casa de vocês? Como que está a expectativa de vocês em relação a isso? Vocês querem voltar para a escola? Participar dessa aula lá na escola? Ou vocês querem continuar em casa? Vocês já tiveram essa conversa em casa? Eu não queria muito voltar para a escola. Minha mãe assinou. Não entendi, meu amor. Eu queria muito voltar para a escola. Minha mãe assinou. Você queria voltar para a escola? Então, a mãe já assinou autorizando para você voltar? Mas você aparece aqui quando você entra. Eu não vi... É, foi. Agora... Isabelle. Isabelle, como é que está a sua expectativa em relação a essa volta às aulas? Você está querendo voltar? Já conversou com a sua mãe? Eu já comecei para a minha mãe para voltar. Eu quero ir para a escola. Mas eu sei lá. E você quer voltar? Os alunos estão... E aí, professora? Você quer voltar para a escola? Quero. Pode falar, Lê. E para os alunos que estão aí na escola, que estão um pouco tímidos, então, fica essa pergunta aí de lição de casa. Conversar com a mamãe, com o papai, como que vai ser essa retomada, se eles concordam de vocês estarem voltando ou não, né? Tomando todos os cuidados. Se o papai e a mamãe não autorizar, não é para ficar triste, porque nós poderemos ter as nossas aulas por aqui também, né? E tudo vai melhorar, tudo vai se encaixar e tudo vai se organizar. Tá bom? Acho que tem mais uma pergunta, né, Ana? Para a gente encerrar, porque o horário também já deu. Para a gente encerrar aqui, a última pergunta é sobre o medo, né? A segurança. Vocês se sentem seguros em voltar à escola? como é que está essa sensação de vocês em relação a esse coronavírus? Vocês têm medo de se contagiar? Como é que está isso para vocês? Agora... Pode falar. Não está bom. Um pouco. Só tem um pouco de cuidado. Você fica um pouco preocupada, Ana? É. Tem que se preocupar mesmo. Por isso que a gente tem que tomar todos os cuidados, né? A preocupação, ela é importante, porque se a gente não se preocupar, a gente acaba não tomando cuidado, acha que nada vai acontecer e de repente pode ficar doente, né? Quando a gente se preocupa, a gente toma mais cuidado, a gente acaba tomando atitudes mais seguras para a gente, né? Usar máscara, lava as mãos, não toca nas coisas. E aí na escola, pessoal, como vocês estão? Vocês estão se sentindo seguros? Ou vocês têm medo? Como é que está o coraçãozinho de vocês em relação a isso? Tem alguém aí que quer falar? Quem quer falar, Ana? Eu... Ó, estavam falando até agora. Pois é, né? Aí, na hora de contribuir, ninguém quer mais. Fala, Tralda. Você está se sentindo segura aqui na escola? Sim. Sim? Sim. Mas você tem medo do coronavírus? Sim. Por quê? Porque eu tenho medo que quando eu pegava o coronavírus e eu ia de hospital, ficava com a cidade, aí eu fico sem a mãe. Entendeu, professora? Sim, entendi. A Miriam também quer vir falar. A Miriam também quer vir falar. Tem medo de levar para a família, né? Tem medo de levar para a família, né? Acho que é o que a gente tem visto muito por aí, né? Que as crianças acabam não ficando doente, mas acabam podendo levar a doença para a família, né? O medo deles é esse. Realmente, a gente precisa tomar todos os cuidados para que isso não aconteça, né, turminha? Então, tudo isso que a gente conversou hoje é super importante. Tomar os cuidados necessários, não tirar a máscara que vocês estão aí de jeito nenhum. Lavar as mãos o tempo todo, não compartilhar nada com seus colegas, não chegar muito perto dos colegas. Eu sei que vocês estão morrendo de saudade, vocês querem abraçar, vocês querem brincar, mas a gente tem que tomar todos esses cuidados para o bem, né, de cada um. Da família de vocês, de vocês, dos professores, todo mundo que está aí na escola. Não é isso, professora Leia? Isso, pessoal. Então, espero que vocês tenham entendido a nossa conversa de hoje, a nossa aula que foi de ciências, ela envolveu ciências, histórias, geografia, falando da nossa nova rotina. Espero que vocês tenham entendido, mas é muita informação. Então, conversem bastante com as mamães de vocês, que elas vão se organizar. Qualquer dúvida, nós estamos lá nos grupos, as mamães podem fazer perguntas. É novo para todo mundo, todo mundo ainda tem que se adaptar, mas a gente junto vai conseguir entrar nesse novo normal, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido bastante dessa nossa nova rotina e de todos os cuidados que nós temos que ter por causa dessa doença, tá bom? Então, a gente espera vocês na próxima terça-feira e mais aulinha de história, geografia e ciência, tá? Um beijo e parabéns para todos que estão participando e que estão envolvidos, tá ok? Com certeza, tudo vai melhorar, tá? Beijo para todo mundo. Obrigada a todas as professoras. Beijo, professora Ana. Beijo, crianças. Até a próxima. Isso mesmo, pessoal. Obrigada pela participação de vocês, foi uma delícia. Até a próxima aula. Obrigada por tudo, gente. Professora Regina, professora Márcia, professoras que estão aí na escola. Obrigada, Re. Espero que vocês tenham esclarecido algumas dúvidas e como a professora Le colocou, quando vocês precisarem, chama a gente, estamos no grupo sempre, tá? Podem chamar a qualquer horário. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tia.